Aí, aí. Cheguei, então. Pronto. Aí, que legal, velho. E depois a gente vai jantar aonde? Um rolê local. Tipo assim, pô, o cara de... Ali no CPE, velho. CPE aqui de Santos. Centro de Paquera do Imbaré, chama. Olha aí, tigão. Paquera? Olha aí. Olha aí, vai levar nós no centro de paquera, velho. Não, mas eu também sou casado, pô. Ele tá querendo acabar com nós, velho. Eu sou casado também, mas é que chama, assim, é CPE. CPE, descolado, né? Mas é os quiosquinhos, os famosos quiosquinhos da praia. Caralho, Santos é tão velho que o lugar descolado se chama Centro de Paquera. Caralho, velho. Porra. Vai nós e a torcida jovem do Santos. A faixa litária média é 78 anos. Tá vendo? Aí alastrou, pô. É, mas tem razão, né? Tem que mudar esse nome aí, né? É, porra. Qual seria o novo nome, então? Porra, eu não sei, mas, porra. Dentro de paquera.